Vem, gente. Crescer. E quando cresce, tem vontade de isso. Vem duas coisas. Vem duas coisas. Então, eu acho que ele canta sozinho. Eu acho que ele canta sozinho. Se eu quiser diminuir a live também, canta sozinho. Eu acho que ele canta sozinho. Baixa isso, Fabinho. Diz a live também, canta sozinho. Espera aí. E vou ter que andar até agora no metrô? Deixa eu botar... Deixa eu ir de ângulo, deixa eu ir de ângulo. É claro que ele é partido já. Quero ir de inverno. Entrar. O Lama responde. Diga dela puta. Entrar. Entrar. Podia descer. Só de sacanagem, então. Então, vou de suporte. Suporte de ângulo. Pronto. É claro. Tem-se aqui. Eu soube. Tem gravado live, cara? Eu não gravo por lá também Oi? Mas tu vai gravar por lá também Não, mas você tem gravado live? Não Tem que começar agora Porque a mulher vai ficar todo de férias Legal Vou manixar, né? Tá, vou ficar aqui então A fianda se pede Caramba, esse tipo de ponte, Zila Tu viu o vídeo que eu te marquei, Rafael? E compartilha aí Vou parar de marcar, namorado Tchau Tchau Obrigado. Tipo de Blitzler. Blitom? Blitom. Blitom. ок Blitom. Vou botar um cigarinho e a volta. Obrigado. 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 Não venha me dizer que foi só por educação. Obrigado. Eu quis fazer isso não, Fabinho? Alô, Fabinho? Alô? 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 Bora, Fabinho. Fabinho. Oi. Porra, perdeu em vez. Morreu todo mundo. Voltei. 30 segundos para a liberação das tropas. Olha o NGR Vlad lá. Boladão. Se fudemos. Eu não entendi algum nome do time dele, não? É, 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 só que ele veio de teleports. Vai para a lei, Nilek. Vai para a lei. O invocador saiu dos jogos. Obrigado. Puxei. Ui! Nossa, como é que você está indo? 3, 2, 1 Peguei Usou o furaco Pulei flash, não? Não, não vi flash não, só vi o furaco Porque aqui travou Caralho, que desespero, eu puxei e usou o furaco 3, 2, 1 E caralho Ah, vai dar de meia Fácil Fácil O remei que foi aqui foi lá? Fácil 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 Ele tá dando PC. Lidiando? Travou o PC dele. Moleque, que porra de voz é essa? O som tá baixinho aqui, tá ligado? Aí eu tô escutando baixinho minha voz. Já viu minha cachorra, rapaz? Já viu uma pincha, né, sei lá? É isso que eu tô ligado. Tá chorocadona, filha da puta. Macabona. Tudo bom em apartamento? Já. Cagou muito ela? Não. Tem área de serviço, ela tá querendo área de serviço. Tem duas pessoas assistindo sua live. Eu e tu. O teu conta? Vou botar ela no grupo. Tchau. 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 Agora tem quantos? Três. Vou botar o meu celular. Vou comprar cinquenta celulares. Vou botar tudo para assistir a live. Na verdade, eu abri uma guia anônima e abri dez abas. Mas não, não, não. Vou, galera. Todo dia me pego te olhando. Um beijo que eu fico imaginando. Será que é a mão? Caralho. Está dizendo aqui no jornal que Cavani foi vendido por real. Vai em janeiro. Dá uma briguinha aí de coisa, né? Não. É porque também o limaqueceu o centro das atenções, né? Pô, mas ele é meio idiotinho. Se ainda fosse por uma coisa, sei lá. Pô, mas olha a briga que os caras estão aqui, ó. Tá. Deixava o cara bater depois de resolver no vestiário. O tremendo está entrando também. Eu vi. Ah, a gente teletei já esperando esses prédios. Uma hora esperando esses prédios. E aí Que tal? Tá. Obrigado. Pegar a bola. Estou achando aquele Flip Boss. Olha esse aqui. Ah, não. TVZ Fit Dance. Caralho, não. Pegar uma água ali, peraí. Cachorro, você vai fazer merda. Caralho. Não é possível. Não vai subir. Sai, sai, sai. Não vai subir ninguém. Vaza, vaza. Não, não, não. Não vai subir. Não vai subir. Vaza. LEM Um mapa. NPR. Obrigado. 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 Meu Deus, que demora. Nada, Fabinho. Não apareceu ainda não. Tu pode convidar a ver se tem alguém. Não tem ninguém não. What the fuck? What the fuck? Nanzinho está na seleção de campeões. É triste, Greg. É triste. Não consegui abrir meu perfil. Greg, aquela garota brotachota? Brancachota? Não, brotachota. Gostosinho no azeite, não sei o que. Não estou ligado não, mas vai, fala. Porra, tu não viu o vídeo ainda dessa porra? Não. Brotachota? Moleque, eu estou seguindo a Gorela no Instagram. Desgraçado, muito feia. Beijo, galera. O bagulho do spoiler está cagado. Moleque, tem 13 mil seguidores, tá? Que isso, filho pra caralho. 3 mil. Cadê? Não é logo. Vou te mandar no zap. Mano, o bagulho do spoiler está cagado aqui. Não consegue abrir de jeito nenhum. Eu acho que ele já viu ela assim. Olha só essa boca. Nunca vi não. Para de falar que eu vi. já volto. TN Martins BB. Puta que pariu. A brinca porra do Chrome. Saiu do jogo, cara? Caralho. Deu bug. Puta que pariu. Ai, caralho. Tá difícil de jogar hoje, cara. Tá restaurando. Tá restaurando. Para de querer subir no colo, cachorro. Chega. O dia todo no colo. Nunca vi essa mulher na vida. Ah, eu vi. Ah, eu vi, mano. Ah, mano. A rádio vai ser agora, cara. Deixa eu ver aqui. Vou botar no YouTube aqui o vídeo dela. Pra lá. Tchau. 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 Que inferno esse bagulho aqui, cara, esse LOL maldito. O quê? O LOL bugou, cara. Do nada? Não. O spoiler não estava abrindo, eu fechei e fui abrir, agora ele está mandando restaurar a versão. Brota Xota. Brota Xota. Brota Xota. Beleza. Mano, tá de sacanagem. Manozinho, ele tá chanqueado, ó. Tá firme, não é chanqueado. Mas ele tá jogando bem. Acho que atualizou. Atualizou, ele. Atualizou? Parece que sim. Caralho, ele tá bronze e cinco, o viado. Tá não, tá prata, alguma coisa. Na flex, na solo do, tá bronze e cinco. Tá, tá bom. Porra, tá bom. Menor que isso, não pior que eu vou dar. Tu já viu ele jogando? Queria que ele tivesse aqui, diamante? Porra. Tá bom, mas caralho, bronze e cinco pra ele. Prata cinco. Prata cinco. É de sacanagem. Ah, mano, ele deve ficar bugado igual o elemento. Tô demorando pra caralho pra carregar o jogo. Aí, entrei. Só me chama, mulher. Agora eu vou espolhar o alvo. Se não abrir, eu vou embora. Abre. Pô, quero habilitar o lecinho. Cunhas divinos. Meio aí no baú. Ah, tem que ter 780 milhões de essências amarelas. Tu vai de que? Tu vai de adecer ou vai de suporte? Vou suporte, vou suporte. Vai adecer, eu vou suporte. Tô de boa. Tá, então. Tá de boa, cara. É até legal jogar o lecinho. É bom que o lecinho é o lecinho. O elemento foi o que tava lutando, cara. Porra, dois homens? Começa, começa. Pode ser. Na próxima, eu vou jogar com ele. Então, eu vou jogar esse produto. Vai dormir? Tô dormindo. Vem cá, Solor. Não fui ou não. Sim, ele falou que eu sei daqui. Tem esse vídeo que o Machia falou, nem nada. Brota, Xota! Tá. Esse é o melhor vídeo. Caralho, que chato é essa porra. Vai acertar? Uma hora, cara. Como é que alguém demora uma hora pra abrir o jogo? Sei lá, mano. Sei lá. Tchau. Estou atualizando 8%. Começa aí. Vai, vai, vai começar. Start, start, start. Start, start. Start, start. Start, start. 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 E aí 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 Jackson Rodrigues O coração é o músculo mais forte E aí 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 . 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 Eu tô com soma. Trabalha de manhã? Eu não acordo cedo. Acorda cedo porque é velho ou porque o cara trabalha? Eu sou velho. Caralho, até tu tem onda ali ou não. Por que que tu vai de ímpeto, cara, de Ashe? Eu nem sei porque que eu fui com isso. Segunda vez que tu bota essa porra. É o que já tava. Eu não troquei, não. Se tu falasse na outra, eu trocava agora. Hã? Se tu falasse isso na outra... Eu falei na outra? Falou na outra. Eu te perguntei 30 vezes na outra. Na hora que tu tava pegando água, sei lá. Lula, Santana e Sande. Ah, não falei nesse filme que eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Você gosta? Tchau. 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 30 segundos para a liberação das ruas. 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 O problema é tão pobre. Todo dia eu tento te ouvir essa coisa.